Olá, como tem passado, tudo bem? Vamos finalizar a parte trigonométrica, no qual nós vamos falar hoje sobre o arco duplo. Na aula passada, nós comentamos sobre as funções trigonométricas, ou seja, a soma dos arcos trigonométricos. Porém, nós demos ênfase, como vocês podem recordar, somente a valores diferentes, ou seja, somamos termos que buscamos determinar ângulos não conhecidos dentro do ciclo trigonométrico. 105 graus, 75, 15 graus, ou seja, valores que eu não consigo observar dentro de uma observação lógica do ciclo trigonométrico, ou seja, eu não consigo determiná-los de uma maneira precisa e direta. Então, nós fizemos o quê? Uma transformação. Nós escrevemos esses ângulos desconhecidos, de valores desconhecidos, em função de termos presentes nos nossos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Porém, como será que ocorre a representação de um arco duplo? Nós vamos trabalhar, nesse caso, com o mesmo ângulo presente para as duas situações. Vamos observar uma ideia inicial. Veja, quando eu falo o arco duplo, estou dizendo, então, uma multiplicação direta do mesmo termo por 2. Uma das coisas que nós podemos pensar de forma direta é... Ah, é simples. que o seno do beta do ângulo tem que ser igual ao 2 vezes esse ângulo. Essa parte aqui é até fácil de não identificar, não pensar nela. Agora, essa representação é mais difícil. Por quê? Se você notar, se eu estou simplesmente multiplicando o valor do ângulo, então, deveria ser lógico pensarmos que eu estou também multiplicando o valor por 2 do seno do ângulo beta. Então, essa representação é até fácil de você não conseguir assimilar, ou seja, você simplesmente ignora. Agora, essa representação, isso vale também para o cosseno, é claro, ela é um pouco mais complexa, porque é um instintivo. É algo instintivo. Por que você pensa? Bom, se eu estou multiplicando somente o ângulo por 2, então, é óbvio que eu poderia simplesmente pegar o resultado do seno do ângulo estudado e multiplicar por 2. Seria excepcional, lindo, se pudéssemos fazer isso. Mas, eu vou mostrar para vocês logo mais que, infelizmente, não é assim. Repito, seria um espetáculo trabalharmos dessa forma. Mas, vamos ver se realmente ocorre isso na prática, pois o seno de 2 beta, o cosseno de 2 beta, o tangente de 2 beta, ou seja, o arco duplo, a soma de dois arcos, não pode ser representada dessa forma direta, ou seja, a multiplicação do seno, cosseno ou tangente de um ângulo por 2. Nós vamos criar essas funções, essas representações, baseadas, sim, na adição de arcos. Por que não na subtração? Bom, é óbvio observarmos isso. Se estamos trabalhando com dois ângulos que vão somar-se e dar um arco duplo, ou seja, o seu fator multiplicado por 2, não temos como ter uma distribuição, uma diferença nesse processo. Vamos começar com um cosseno de 2 beta. Nós podemos dizer que cosseno de 2 beta é igual ao cosseno de beta mais beta. A soma de um arco. Bom, até aqui fica muito fácil para nós, fica muito óbvio. Porém, veja a distinção. Se eu simplesmente colocar 2 vezes cosseno de beta, será que é a mesma coisa? Podemos observar que é uma distinção. Aqui eu utilizo o ângulo notável, determinado, o ângulo beta, e multiplico por 2. Aqui não. Nessa função é uma representação da soma de dois arcos. Vamos observar como ficaria no conceito geral. Cosseno de 2 beta igual a essa função, poderia ser escrita como cosseno de beta vezes cosseno de beta. É uma soma, troca o sinal, seno de beta vezes seno de beta. Então, eu vou juntar os termos semelhantes. Multiplicação e multiplicação, eu poderia reescrever cosseno de 2 beta igual ao cosseno ao quadrado de beta menos o seno ao quadrado de beta. Maravilha! Ótima essa função. Existe relação entre as duas? Nenhuma relação. Então, eu vou reescrever esses dois fatores aqui, um paralelo ao outro. Vou colocar aqui cosseno de 2 vezes beta e vou colocar a sua relação. Vou apagar isso aqui, vou escrever primeiro a função que nós determinamos, menos cosseno ao quadrado de beta menos seno ao quadrado de beta. E aqui do lado, eu vou colocar duas vezes o cosseno de beta. Vamos agora atribuir valores. Por exemplo, vamos falar que beta é igual a 30 graus. Então, fica aqui o cosseno de 2 beta igual cosseno ao quadrado de beta vai ficar o cosseno ao quadrado de 30 graus o cosseno ao quadrado de 30 graus menos o seno ao quadrado de 30 graus. Então, o cosseno do arco duplo 2 vezes 30 graus é igual cosseno ao quadrado de 30 é meio ao quadrado menos o seno ao quadrado de 30 graus raiz de 3 opa, meio também, perdão. Aqui está o contrário, aqui é raiz de 3 sobre 3 e aqui é meio. Na hora que nós resolvemos, vou colocar aqui na frente, fica 3 quartos menos 1 quarto. Você resolvendo a função, fica cosseno ao quadrado 2 vezes 30 é 60 graus. Eu resolvendo a função, fica 3 menos 2 por 4 fica 2 quartos e já colocando de forma simplificada, 2 quartos. Simplificando, fica igual a meio. Então, aqui atribuindo o valor cosseno de 60 graus, não ficou bonito esse 6, vamos arrumar. Cosseno de 60 graus, que é o arco duplo quando o beta é 30, vale meio. Agora, vamos observar aqui duas vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, corta esses dois, então seria só raiz de 3. Como nós podemos observar, o arco duplo na resolução deu um valor, deu meio, como era de se esperar, e aqui é 4 e não 2. E se eu fizesse simplesmente a multiplicação de 2 pelo cosseno do ângulo, chegaríamos a raiz de 3, um valor totalmente distinto. Então, qual é a primeira ideia? O arco duplo do cosseno, só confirmando, não tem o mesmo valor de multiplicar o cosseno desse termo por 2. Isso vai valer para cosseno, para seno e para tangente. Vamos agora criar uma representação como fizemos anteriormente para o cosseno. Então, primeiro, o seno de 2 beta pode ser reescrito como o seno de beta mais beta, dois ângulos iguais. Então, seno o seno de beta mais beta é igual seno de beta vezes o cosseno de beta mais, já que é uma soma de arcos, seno de beta vezes o cosseno de beta. os dois termos são iguais. Então, fica seno beta é 2 beta igual a 2 duas vezes seno de beta cosseno de beta. de 2 beta. Então, agora nós temos duas funções de arco duplo. Seno de 2 beta, como nós acabamos de determinar, igual a 2 vezes seno de beta cosseno de 2 beta e é cosseno ao quadrado de beta menos seno ao quadrado de beta que nós podemos representá-la somente somente em função de seno. Como? Lembrando que lá da função básica, da relação básica, cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, se eu isolar, por exemplo, o cosseno, cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 menos seno ao quadrado de beta. Então, eu vou substituir essa relação aqui dentro. Cosseno de 2 beta igual cosseno ao quadrado fica 1 menos seno ao quadrado de beta menos seno ao quadrado de beta. Vou juntar, então, cosseno de 2 beta 1 menos 2 seno ao quadrado de beta. Tudo isso determinado a partir somente das funções de soma e subtração de arcos. As duas funções são muito úteis para o nosso trabalho. Elas vêm complementar a ideia e o estudo da soma de arcos dentro de uma função. Tenham só que tomar cuidado com o quê? Com as falsas representações que podem ser descritas no problema. Observe a relação que existe entre cada um deles e aplicamos dentro da nossa expressão. E para a tangente, como fica? A tangente de 2 beta é um caso um pouco mais raro de vocês encontrarem, porém, é importante conhecermos. a tangente de 2 beta segue o mesmo ritmo. A soma dos arcos de duas funções iguais, dois arcos iguais em beta é tangente de beta mais tangente de beta 1 menos tangente de x tangente de beta. Na verdade, aqui é tangente também de beta. Juntamos os termos similares e chegamos na função de 2 beta. Eu posso e preciso ficar sempre determinando a função tangente? Se você não quiser determinar porque cai entre nós lembrar dessa função e lembrar dessas é muito mais fácil até mesmo determiná-las é mais fácil. Então, basta você lembrar que tangente de 2 beta é igual ao seno de beta que nós determinamos o seno de 2 beta dividido pelo cosseno pelo cosseno de 2 beta. Então, se eu consigo determinar seno de 2 beta e cosseno de 2 beta pelas funções, depois eu substituo nessa relação e encontro a tangente. Não preciso decorar ou memorizar ou até mesmo aprender a desenvolver esse processo. Basta eu encontrar o seno de 2 beta e o cosseno de 2 beta. Esses arcos duplos já são suficientes para podermos representar a tangente. Vamos observar isso dentro de uma forma prática desses exemplos. Calcular o cosseno de 2A sabendo que o seno de A é 1 terço. Seno de A igual a 1 terço. Então, primeiro vamos representar o cosseno de 2A como a função que nós conhecemos. A eu não lembro a função. Veja, podemos utilizar a soma de arcos. Cosseno A mais A Eu vou utilizar a soma de arcos para determinar a relação que representa o cosseno de 2A. Então, fica cosseno A mais A cosseno A vezes cosseno A troca o sinal menos seno A seno A Multiplicação de fatores iguais cosseno de A mais A igual cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A Como ele só me deu o valor do seno eu não posso utilizar a função cosseno então eu tenho que lembrar da relação fundamental da relação fundamental da relação fundamental temos que cosseno ao quadrado de 2A mais seno ao quadrado de 2A é igual a 1 então eu posso reescrever que o cosseno ao quadrado de 2A é igual a 1 menos seno ao quadrado de 2A que é a representação que nós estamos trabalhando que é a relação que eu estou desenvolvendo ok isso vale para 2A para A 3A 6A então é só a representação continuando aqui então eu sei que o cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A substituindo a relação substituindo a relação teremos cosseno de 2A igual 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A juntando cosseno de 2A 1 menos 2 seno ao quadrado de A como ele disse que o seno de A é 1 terço fica cosseno de 2A 1 menos 2 seno ao quadrado de A que nós temos é 1 terço então 1 terço ao quadrado vamos arrumar aqui maravilha cosseno de 2A igual 1 menos mantenho 2 multiplicando 1 terço ao quadrado que vira 1 nono cosseno de 2A 1 menos 2 por 9 tira o MMC cosseno de 2A 9 vai ficar 9 menos 2 então a resposta 7 nonos então o cosseno de 2A a resposta final será 7 nonos trabalhoso nota trabalhoso nisso é um exercício que você tem que utilizar recursos que você já estudou porém é um processo contínuo é um algoritmo ele só tem uma sequência de desenvolvimento não tem outros passos vamos fixar fazendo mais um sabendo que seno de x é igual a 12 trezeavos e cosseno de x é igual a 5 trezeavos determine o valor de seno de 2x e cosseno de 2x você pode já estar familiarizado com as funções e só aplicar então seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x cosseno de 2x será igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x veja que agora eu não vou poder fazer a troca direta não vou ou não posso você não pode você não quer depende do que você está trabalhando se você achar mais fácil fazer a conversão com a relação notável ficando cosseno de 2x igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x fica a seu critério qualquer uma das duas funções estão corretas está correta a ser feita vai de qual você se adapta melhor a ser utilizado vamos primeiro calcular o seno de 2x então vamos aqui seno 2x igual duas vezes seno de x cosseno de x seno de 2x desse arco duplo 2 o seno de x que ele fala 12 trezeavos o cosseno 5 trezeavos multiplicamos os termos de cima e embaixo seno de 2x é igual 60 vezes 2 120 por 169 não consigo fazer nenhuma subtração embaixo vai dar um número 16 que não é divisível nem por 2 nem por 3 nem por 5 nem por 7 nem por 4 em cima da 120 que também é uma divisão que não consigo associar com os outros fatores então seno de 2x 120 por 169 vamos agora para o cosseno de 2x eu vou utilizar a relação 1 menos 2 seno ao quadrado de x cosseno de 2x 1 menos 2 o seno ao quadrado seno é 12 trezeavos 12 13 ao quadrado cosseno de 2x igual 1 menos 2 vezes 144 dividido por 169 cosseno de 2x 1 menos 288 por 169 então fica aqui o cosseno de 2x é igual é igual faço o MMC 169 menos 288 dividido deixa eu arrumar esses 288 que não ficou legal 288 dividido por 169 faço a subtração em cima cosseno de 2x cosseno de 2x 1 69 tenho 288 88 depois aqui mais 31 sim 200 100 e 9 também não vou conseguir fazer nenhuma outra subtração não vou conseguir fazer nenhuma outra alteração no processo então o cosseno de 2x só fazendo uma confirmação aqui e menos não posso esquecer do sinal negativo vamos fazer o cálculo aqui só para ter uma confirmação 288 169 emprestou ah sobrou um número aqui então é 1 1 9 não 1 0 9 faltou 1 menos 119 por 1 6 9 tirando aqui essa subtração dessa forma o cosseno de 2x e o seno de 2x se eu fizesse por essa expressão eu teria que chegar e chegaria no mesmo valor independente da forma que você utiliza basta lembrar de qual é mais fácil para você e qual é mais fácil aquela que você se adapta e treina com maior facilidade dentro dos exercícios sendo assim pessoal nós finalizamos aqui a parte conceitual básica lembre-se trigonometria é uma ciência matemática muito avançada e que há várias aplicações e consequentemente está sempre mudando caso seja necessário revise as aulas anteriores que é fundamental para a aplicação desses processos bons estudos continuem fazendo muitos exercícios que só a prática levará ao aprendizado até a próxima bons estudos forte abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto